Toda esta cena de hoje, para mim, é algo mais do que ser especial, é simbólico e faz-me estar também muito pensativo sobre tudo isto. Porque, repara, quando eu jogava futebol, o meu sonho não era a cena de... Eu não queria ser um jogador de futebol, eu queria jogar no Benfica. Portanto, para mim, a cena era ser profissional e um dia chegar ao Benfica. E se eu chegasse ao Benfica, a minha cena era, pá, quero acabar a carreira ali. Vivi muito o Benfica em criança, quando era mais novo, vinha ao estádio, a seguir ao antigo estádio. Agora, no novo estádio, já vim dezenas e dezenas e dezenas de vezes e vivi sempre o Benfica de uma forma muito apaixonada. Eu sempre passo aqui, é sempre aquela cena. Eu acho que simplesmente quero que aconteça e estou com vontade de, pá, depois de acontecer, basta a jogar e apresentar, acho que é um bocadinho, um bocadinho essa, essa a vontade. Estou muito curioso para ver como é que isto vai ser hoje. Porque é uma experiência que eu não estou habitual. Eu não vinha sempre ao estádio da Luz, eu não podia vir sempre porque era de longe. Portanto, quando vim era algo muito especial, porque eu sabia que era rara a possibilidade de poder vir. Eu vim muitas vezes, mas não vim tantas vezes quanto gostava de ter vindo. Portanto, existia sempre essa coisa de, sempre que vinha aqui a Lisboa, era super especial, porque era um jogo do Benfica. Ou seja, era a possibilidade de ver o meu clube ao vivo. Portanto, acho que isso também ajudou, essa distância, a criar uma relação e uma ligação com o clube ainda maior. Portanto, para mim, nunca houve muito esse problema de eu ser do Norte e ser benfiquista, porque acho que isso me ajudou a gostar ainda mais do clube e sentir-me ligado ao clube. Para mim, isto é muito mais uma questão sentimental do que qualquer outra coisa. Eu olho para o competitivo e para esta questão do Benfica como algo sentimental. Quero ter isto na minha vida, quero ter isto como recordação, muito mais do que qualquer outra coisa. Pudesse perder, pudesse ganhar, eu viria para aqui simplesmente pela possibilidade de dizer que cheguei pelo Benfica. Estou-me a sentir um gamer outra vez. Pelo menos estar constante, estou até a subir um bocadinho. Ou seja, quando eu digo, agora estou em casa, não é? Sim. Desde pequeno que a tua história se mistura com a minha. Cresci a ver e a viver as tuas glórias como se de minhas se tratassem. Esperei toda a vida pelo momento em que os nossos caminhos se cruzassem. E agora? Agora estou em casa. Vamos! Vamos! Na minha cabeça, eu sempre imaginei com aquilo que estou a viver hoje, no maior dos meus sonhos como jogador da bola. Isso não aconteceu, ou seja, e depois, como obviamente não aconteceu, eu retirei isso da minha cabeça. Ou seja, deixei de sonhar com isso e deixei de pensar nisso, porque achei sempre que pronto, já não ia acontecer. Deixei o futebol, já não dava. E a verdade é que passados uns anos, estamos aqui. Estou a tentar perceber um bocadinho que é que o gajo sempre está aqui. Ver isto tudo assim à volta é surreal. O impacto disto, eu não me quero imaginar, que é um jogo de estádio cheio de impacto. Ter um dia em que vou poder vestir a camisola, claro que é nos esportes, é no FIFA competitivo, não é neste caso no futebol. E o FIFA é uma modalidade muitíssimo mais pequena quanto comparada a de futebol. Mas é representar o Benfica, é uma oportunidade de representar o Benfica daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Vou sempre dizer isto com orgulho, olha, vesti a camisola do Benfica, representei o Benfica, tive a oportunidade de competir pelo Benfica.